E aí a divisão Isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, eu sou o Boi, estou aqui na Queda Livre Eu estou aqui com o brother, o brother a gente chama... Gilson Ô Gilson, vem com quem hein Gilson? Samuel aí E aí Samuel, dá um salve aí Olha os caras aí mano Eita porra Tá com medo mas você vai né velho Eu vou também Vamos ver se vai ser aprovado, chega aí brother Vamos lá E aí 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 E aí